Glória a Deus E eu nego o Pai Quem nega o sangue de Jesus Cristo A Bíblia diz que é o anticristo Não há salvação em outro nome Não há salvação Jesus pergunta em Mateus 23, versículo 33 Nossa, como feitos escaparão Da condenação do inferno Maria não vai salvar ninguém do povo do inferno Não pode Nem peso, nem pau Nenhum outro nome há dado nos céus E na terra Glórias a Deus Aleluia Aleluia Chega na roda O Pai procura, mas já adorador, esquece o padrão A Bíblia diz que não consulte os mortos Pois a abominação é ao Senhor A favor dos vivos vão consultar os mortos Religião só lhe reza para morrer Religião só procura amor Religião só procura amor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo não está morto Ele ressuscitou, subiu para o céu Vai voltar em breve E falou que estaria conosco todos os dias Glórias a Deus, aleluias Aquele que venceu a morte E tem as chaves da morte do inferno nas suas mãos Maria não vai salvar Maria não pode salvar Você não sei se é onde estou salvador Entende? Não há outro nome Estica, estica Não tem rejuí Não tem moradeiro Não tem nada Não há outro nome dado no céu Aleluia, glória a Deus Glórias a Deus Vem Maria, vem com a tia Vem Maria, dá a mão aqui para a tia Eu vou dividir mais um doção Você quer ir Vai, vai, vai Mas vai de final Aleluia Vem cá, tia Vem cá, tia Vem, dá a mão aqui Dá a mão aqui Ou qualquer semelhança do pé em cima do céu Vem cá Aqui, olha para a frente Olha para a frente Vem Maria Dá a mão, dá a mão Dá a mão, dá a mão Mariana Tranquela Tranquela Não tem problema não Não tem problema não Vem cá, tia Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não É a mesma coisa que você quer ir Ao momento 22, 14 Lavar suas vestes no sangue do Cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas Ficarão de fora os cães Os cães são os falsos pastores Os cães, os feiticeiros, os idólatras Todo aquele que ama e comete a mentira Eu, Jesus Cristo, enviai meu anjo Para testificar essas coisas à igreja Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça Bem-aventurado, é mais do que feliz Bem-aventurado aqueles que conhecem Jesus Cristo Porque conhecem a verdade Aleluia, glórias a Deus Busque o Senhor e você pode achar Invocar enquanto ele está perto Hebreus, Cláudio 27 Está ordenado aos homens Morrerem uma vez Depois é seu juízo E o juízo de Deus está expediteado Dois trechos Será sem misericórdia Depois da morte Não tem mais misericórdia Depois da morte Não tem segunda chance Depois da morte Não tem purgatório Depois da morte Não tem místia do sétimo dia Depois da morte Não tem reencarnação Depois da morte Segue o juízo Segue o juízo O inferno só tem porta Derrubada O inferno não tem porta De saída A ser feita na sua Ectonia Deus tem que ser a única porta Que leva pro céu Pão 10 Pão 10 Pão 10 Pão 10 Pão 10 A sua filha A sua filha A sua filha Aleluia Glórias a Deus Não consulte os mortos Todo aquele que consulta os mortos É a dominação ao Senhor Seu teu nome 10 Versículo 10 Capítulo 18 Não consulte os médicos Não consulte os feiticeiros Não consulte os mortos Todo aquele que faz tal coisa É a dominação aos olhos do Senhor Aleluia Glórias a Deus Depois da morte É ser tarde demais Pra descobrir que foi enganado Depois da morte Segue o juízo Aleluia Leva é pra fazer culto lá embaixo Pode ser, irmão Deus abençoe Corre pra salvar tua alma Estimula o gesto maligno A Bíblia diz assim Que o Deus desse século Satanás Cegou o entendimento dos incrédulos Para que não resplandeça A luz do Evangelho O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Sem Evangelho Não existe outra mensagem Que possa salvar o homem Hebreus doque 27 Está ordenado aos homens Morrerem uma vez E depois cego seu juízo Vai mudar essa jornada E não tem a salvação E não tem o da minha O Senhor Cadê o que? Cadê o seu manchete? Cadê o filho de Deus? Manda agora a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu quero ver se sabe Que ele está pra Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus O Senhor É o que é o que é Aquele que é Aquele que dá de vir Obrigado Cadê a Deus Cadê a Deus que passa? Jesus está mais perto Da sua vida Eu vou estar Agradecendo o diabo Você já está ouvindo A mensagem do evangelho Não escuta Não ouve Não se consegue Não quer nada Não sai daqui Senão depois vai cobrar Direitos culturais Que é atual, maluco? O que vai ser da atual? Vai na universão? Na mundial? Vai atrás de pastor Não, mas não, irmão É o YouTube Jesus é bom pastor Ele dá sua vida Pelas suas ovelhas E o que você vai dar pra ele? O que você vai dar pra ele? Dinheiro? Não é dinheiro que ele quer A Bíblia diz assim Filho meu Me dá o seu coração Amém O que Deus quer É a tua alma Amém Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Ele tudo fará Glórias a Deus Ele já fez tudo Ele já fez tudo Quando ele morreu na cruz Em Cristo Já somos mais do que vencedores Amém Ele já nos abençoou Com todas as bênçãos celestiais Que há em Cristo Jesus nosso Senhor Não corra mais de bênção Porque ele morreu atrás Ele não é o que vai ser Seu ar na descenso No ar Não é das coisas terrenas E é por mal Passou o papo Assim Quem busca as coisas terrenas É inimigo da cruz do Cristo Inívio da cruz do Cristo Aquele que só fez Eu nasco para terrenas Que dirá pensar nos bairros da igreja Daqui a pouco a feitiçaria vai descer a rua Daqui a pouco a mentira vai descer a rua Você vai ver como o mundo para para escutar a mentira Eu não paro O Deus desse século O diabo Não quer que você Venha no evangelho Ele cegou O entendimento dos entregas Amém Falam que acreditam em Deus Mas negam a sua palavra Amém Falam que acreditam em Jesus Mas não obedecem Não acreditam no sacrifício que ele fez É o sangue de Jesus Que nos purifica de todo pecado Glórias a Deus Não é reza Não é morte Não é Maria É Jesus Único Rei Rei dos reis Único Senhor 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 dos senhores A ele toda honra Toda glória e todo amor Glórias a Deus Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus Deus não precisa ficar matando Jesus Todo dia não Eu quero o nome 18 versículo 10 Não consulte os médios Não consulte os mortos Não consulte as mãos Não consulte feiticeiros Todo aquele que faz tal coisa Comete abominação ao Senhor E por estas coisas O Senhor as lança fora da sua presença Amém Que Deus tenha misericórdia Dessa cidade idólatra e feiticeira Que Deus tenha misericórdia Para que a sua palavra toque nos corações e se arrependam Se arrependam das suas feitiçarias Se arrependam das suas idolatrias Se arrependam e se morrem para o Senhor Que é longânimo em perdoar Amém É benigno O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Amém Glórias a Deus Aleluia Ela dura enquanto você estiver vivo Porque depois da morte Aí não tem mais misericórdia Tiago 2.13 O juízo será sem misericórdia O tempo é chegado A hora é agora Não deixa para amanhã Não endureça o seu coração Ouve a voz do Senhor teu Deus Se arrependam e se cober Este mundo chasto, maligno Escreveu o apóstolo João Inspirado por Deus Este mundo está morto Morto em seus pecados e delitos Salário do pecado é a morte O dom gratuito de Deus A vida eterna Por Cristo Jesus nosso Senhor Você pode escolher se você vai servir ao Senhor Ou se vai servir aos demônios Pode escolher a quem você vai seguir Apocalipse 9.20 Está escrito assim Não querem Não querem se arrepender Porque não querem Deixar de adorar os demônios Os seus ídolos Não querem deixar de adorar os demônios do futebol Seus ídolos não querem deixar de adorar os demônios do rock and roll Seus ídolos não querem deixar de adorar os demônios da política, da religião Não querem deixar de adorar os demônios Não querem se converter porque querem prestar culto aos demônios Então cuidado, porque o juízo de Deus vai cair na tua vida Arrependemos, é chegado até mais o ganho de Deus Está escrito O homem vai ser julgado por esta palavra aqui Amém Jesus falou assim, eu não vim para condenar o mundo Eu vim para salvar, mas a minha palavra vai condenar no último dia O que nós estamos fazendo aqui não é condenando você, mas é avisando você Feticeiro, idólatra, se arrependam Porque no dia do juízo, não vai ter misericórdia A última palavra que a humanidade vai ouvir da boca de Jesus vai ser essa Apartai-vos Apartai-vos de mim Malditos do meu Pai para o fogo eterno Essa vai ser a última palavra que essa humanidade adulta e pecadora Que essa humanidade maligna e perversa, disse Jesus Vai ouvir Porque não se arrependeram Porque não quiseram Jesus foi falando assim Em Apocalipse Quem tem sede Vem a mim E beba Aleluia Vai ficar tomando cachaça Cerveja A Bíblia diz Os bérbados Não herdarão O reino de Deus Os bérbados Serão jogados no inferno Vem a mim E beba É a água da vida Vai ficar fumando maquinha Correndo atrás de ídolos do futebol Ídolos do rolo Vai ficar correndo atrás desses ídolos A idolatria É pecado de feitiçaria Os idólatras Os feiticeiros Não herdarão o reino de Deus Qualquer gente se mentiu hoje Covardes Sabe o que é covarde? Tem vergonha do nome de Jesus Amém Cadê a igreja? Vai ter um monte de ajuntamento por aí Mas cadê a igreja? Vai pregar o evangelho de Jesus Cristo A gente se ronera a casa desses irmãozinhos Covardes Os covardes não pregam evangelho Não tem politicamente igreja Essas coisas Enquanto Abomináveis Assassinos Falsos profetas Não herdarão o reino de Deus Por isso que Jesus Cristo disse Não herdarão o reino de Deus Não herdarão o reino de Deus Hoje eles se colocam no reino de Deus Não herdarão o reino de Deus Não herdarão o reino de Deus Não herdarão o reino de Deus Então, Isaías Capimu Amém Versículo 19 A favor dos vivos Vamos consultar os mortos Eu quero saber se vocês podem Eu também estou te salvando na casa dos irmãos Não pedi ajuda de morto Eu sou de fora dos irmãos Os irmãos me acolheram Eu quero entender em que lugar Estarei com gosto Graças a Deus Eu quero ser acolhida não por vocês Vocês são enviados de Deus A Renata A Renata Onde que eles estão? Onde que eles estão? Peraí Peraí que eu posso falar contigo Porque vocês são somente obreiros Amém Vocês são enviados de Deus Amém Vocês estão sempre enviando Amém E pregando a palavra Amém Então, não é todo mundo que vem com sua Com um lugar que tem catras Tipo assim, eu não quero nada em troca Eu só não conheço minha colha E eu vou fazer o que você precisar Entendeu? E... Eu me receio ali É o Senhor para a glória Para que você possa me deixar Ou então, tipo assim Eu quero um emprego para o Mundo Eu acho que tem um Brasil Sim, mas a gente não tem essas coisas Entende? Porque a gente, todo mundo aqui trabalha Entendeu? Por exemplo, trabalho, trabalho Os irmãos me acolheram também Eu não, na verdade, não sou Presidente daqui de São Paulo Entendeu? Por que você quer aí? Porque somente ele pode falar com a irmã Porque eu não tenho autoridade Para chegar e falar para a irmã Se eu tenho lugar Porque eu também tenho a colhinha Eu também tenho lugar Se eu tivesse uma casa Eu diria Se eu tivesse... Espera um momentinho Espera um momentinho Deixa eu ver a sua própria obra de Deus Espera aí Claudiane Me perdoe Claudiane Não é por que eu vou passar com a irmã assim? Você olhou meu cego Jó? Aqui, ó Cego Jó aqui, ó Olha o cego Jó que está por aqui Pegando a igreja Todo o testemunho da verdade Só porque você não se converteu Eu não tenho não Peça a Caíca Não se converteu, né? Não se converteu, agora quer? É É assim, dama Não converte Mateus 23 Maria, vem Mateus 23 Raça de víboras Quem ensinou você a fugir da ira futura? Conhece? Conhece? Mateus 23, 33 Raça de víboras Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? Não conhece as escrituras Meu povo está sendo destruído Porque faltou conhecimento Conheçamos e continuamos A prosseguir a conhecer ao Senhor Ficarão de fora Os que se prostituem Os adúlteros Os efeminados Os drogados Os bêbados Está escrito Está escrito Amém O problema é esse Está escrito Está escrito Está escrito Não gostam Não gostam de Jesus Porque ele é a verdade Não gostam de Jesus Ele é a luz do outro O outro amigo dele A luz sem a luz Mas os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Não querem vir para a luz Porque não querem Que as suas obras Sejam reprovadas Não quer? Então deixa de beber cachaça Se não quer que a sua obra Seja reprovada Não quer que a sua obra Seja reprovada Não quer que a sua obra Não quer que a sua obra Seja reprovada Vem aventurada Vem aventurada Quem lá As suas versas O sangue do corteiro Sangue de Jesus Cristo Nos purifica de todo pecado Por isso que tem que se arrepender Depois da morte Segue-se o juízo Amém? Amém Amém